Bom, cansados de tantas denúncias, aliás o que mais tem é denúncia, denúncia verdadeira, denúncia falsa, denúncia que procede, denúncia que não procede, o que mais tem é denúncia no Brasil hoje. Então, cansados de tantas denúncias de corrupção e mal utilização do dinheiro público, pessoas da sociedade e de várias profissões se uniram, formaram o movimento Atitude Sergipe. O grupo Mova-se. Me lembro lá do meu amigo Henrique, que criou em Socorro uma vez o grupo Mexa-se. O objetivo é promover a educação para a cidadania e estimular a população a fiscalizar os gastos públicos, até porque tudo que é gasto público hoje está na transparência, basta o cidadão ir lá e acessar, na tela do Balanço Geral. O grupo já solicitou pedidos sobre despesas das câmaras de vereadores de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Ações que já foram realizadas nesses primeiros meses do movimento Atitude Sergipe, o Mova-se. Nós já ajuizamos ações populares, nós já encaminhamos ofícios a órgãos solicitando informações, para que aí a partir dessas informações possamos tomar alguma providência. Enfim, nós sempre estamos nos posicionando, acompanhando o que vem ocorrendo aí, principalmente na seara política, da administração pública e a partir daí tomando providência. Entre as ações realizadas pelo movimento está o pedido de informações sobre aluguéis de sedes de secretarias feitas pelo governo do estado e pela prefeitura de Aracaju. Na medida em que você tem acesso a informações encaminhadas por cidadãos diretamente, essa informação vai ser trabalhada pelos profissionais que estão se agregando ao grupo, para que a gente possa fazer as denúncias de forma qualificada, apontando os erros, os equívocos, sugerindo as correções e facilitando o trabalho dos órgãos de controle. O movimento utiliza as redes sociais como ferramenta para incentivar e difundir informação, além de divulgar a necessidade de fiscalizar os gestores públicos, como por exemplo. Nós estamos com esse movimento que é apartidário, sendo bastante pedagógico no sentido de estimular a população a mudar o paradigma da sua relação com a política. É preciso que a população se conscientize que se ela não agir, não fiscalizar, não disser claramente o que pretende, não podemos ficar esperando que os gestores e que os políticos resolvam e até nós vamos estar contribuindo para que as instituições cumpram o seu papel. O cidadão precisa se empoderar, assumir o controle das situações e efetivamente cobrar que os gestores que são eleitos ou são escolhidos assumam suas responsabilidades e cumpram corretamente seus deveres. O próximo passo é convocar a população para atuar como agente fiscalizador da sociedade. Estamos planejando já uma série de ações e aí dentro da lista de ações nós temos tanto ações educativas, de conscientização, como também algumas intervenções. E futuramente nós com certeza iremos estar realizando nossa capital e se Deus quiser também no estado de Sergipe como um todo. Obrigado. Obrigado.